Olá, voltamos com o Boletim de Hora em Hora, Peripê. Neste domingo, milhares de sergipanos voltam às urnas para escolher o presidente da República. Boa parte dos eleitores deve se deslocar para os municípios do interior. Pensando na quantidade de passageiros, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano determinou o reforço no transporte intermunicipal até a próxima segunda-feira. A frota vai passar de 660 para 703 veículos. O mesmo esquema foi realizado durante o primeiro turno. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no Boletim de Hora em Hora, Peripê. Até já!